Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lola, YouTubezinha e hoje eu tô aqui com o Miguel Oi gente! E hoje aqui eu tô no mapa que o Miguel me indicou pra entrar e vambora Tá, já começou aqui, né? Bem legal Tá, eu peguei aqui um pula-pula Gente, a gente tem que construir aqui, tipo um parkour pra gente conseguir chegar no final Aqui, eu vou botar bem perto aqui da porta, assim Yes Aqui, gente, eu coloquei aqui, aí fica o nosso rosto Gente, olha o que eu coloquei aqui, gente Miguel Olha só onde ele colocou o troço Tá, vamos lá Será que não vai dar? Ah! Pra que eu fui botar esse negócio? Por que que eu fui colocar esse negócio aqui? Gente, tem muito pula-pula Eita, o menino caiu, tá, gente? Pula, 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 ninguém consegue pular Tá, vamos colocar esse negócio Ih, a menina também escolheu Eu vou botar bem aqui no começo, assim Aqui Ih, olha, todo mundo fazendo essa estratégia Olha só o que eu tenho aqui, ó Ah, isso aí, Miguel, isso daí Ó, vai ficar legal, hein? Olha só o que eu botei Eu botei caixa aqui no comecinho Será que vai dar certo dessa vez? Eu acho que não Vai, vai dar sim Opa Não, não deu certo Eita, Miguel Eita, Miguel Eita, Miguel Eita, Miguel Eita, Miguel Vai, Miguel Vai, Miguel Eu confio em você Ah! Miguel Caramba Tá, começou aqui de novo Vamos botar esse negócio aqui Vou colocar esse troço aqui, ó Vou colocar, eu ia só pra você colocar madeira Madeira? Já que você colocou Tá, vou botar esse aqui Ah, não Nossa, tava quase Nossa, nossa, nossa Caramba Tá, vai, começou Eu coloquei esse negócio aí Ah, não Quem botou? Você que botou esse aqui Ah, tá Tá, vamos ver aqui as pessoas Tá, vamos colocar aqui isso Ah, tá Tá, vamos colocar isso bem aqui no começo Então, ó Vou colocar aqui bem, ó Vou colocar aqui bem Vou colocar aqui em cima Eu já coloquei aqui Olha lá, eu coloquei aqui, ó Tá Vou botar aí também? Uhum É tipo um caminhãozinho, né? Uhum Tá, gente Vamos torcer pra dar certo, né? Porque tá difícil Ih, nossa, que bolo, hein Ah, que coisa que eu caio Meu Deus Ah, não Morri pela faquinha Meu Deus Morri Vai, Miguel Vai, Miguel Vai, Miguel Isso Meu Deus Caramba Ah, lá Quem venceu foi Prince Sei lá Pedro Pendurou 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 Gente, eu não sei Olha que da hora Eu sei olhar um pouquinho Só um pouco, né, Miguel? Mas vai conseguir Tá, vou botar então Tá, eu vou botar isso aqui no começo Então Vou colocar isso aqui Vou botar tipo um pacozinho No final Aê Olha lá O menino tá me ajudando Olha lá O menino tá me ajudando Tá me ajudando Coloquei um negócio aqui no começo Quem coloca outra ponte? Ponte, ponte Não tem como mais Ponte, ponte Você colocou esse negócio Eita Não, não vai dar certo Eu não consigo Voar Tá muito longe Tá muito longe Eu não consigo Voar Minha É Lindo Olha só A maravilha nos obriga Que isso Tá Vamos botar Então Essa caixazinha É bem aqui no começo Cuidado Cuidado Bem aqui no começo Pronto Eu vou ajudar vocês Vou colocar uma caixa aqui Onde você vai botar A menina fez certo Olha só Eu também fiz certo Eu coloquei a caixa aqui É lá Vai dar certinho Tá, pode ser Pode ser Gostei Olha lá, olha aqui Simbolzinho Pop it Parece Miguel Miguel Calma aí Calma aí Sobe por aqui Calma 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 Pula aqui E Aqui Ah Adorei esse faco Meu Deus Tá Vou ajudar Eu vou ajudar não Vou botar aqui Um negócio aqui Eu tô Tô adorando o jogo Vou botar aqui Pronto Botei aqui um negócio Que isso Vai complicar o negócio Aqui ó Aqui ó Nossa Aqui ó Olha aqui ó A gente vai falar Muito difícil Nossa Miguel Olha botaram Cerca elétrica Ah não Cai Não Gente Nada a ver Colocaram cerca elétrica Quer zoar Não Olha aqui a gente É de nuvem Que maneiro Ah lá Colocaram cerca elétrica Assim é difícil Aqui também ó Tadinho no menino Tá bugado Pnove 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 Tá de novo Tô brincando Não Tô brincando Não Não Tá assim Vai Canta aquela música Prontinho Miguel tá viciado Gente nessa música Pra te ver sorrindo Não se esqueça Pronto Coloquei a chica A sua parte Tem que se inscrever E deixar o seu like Miguel viciou nessa música Gente Qualquer coisa Ele tá falando isso Gente Ah não Acho que eu não fiz muito bem De colocar Opa Passei Aqui Calma aí Calma aí Calma aí Sai menino A minha vitória Yes Consegui Cheguei Cheguei Eu consegui A minha perder hora Perder hora Perdeu Perdeu Tá Vamos colocar essa molinha aqui Para dificuldar Você ganhou Vou colocar isso daqui Isso Ó Peraí Eu vou botar bem aqui no começo também Aqui Peraí Senhora Sou mal Sou mal Ah não Miguel Ah não Miguel Gente Olha só Miguel Chega de estratégia Sou mal Miguel é mal Gente Olha lá Que malvado Tá Começou Tá Vem pra cá Ai Esse troço Dá pra pular Ai Morri Calma 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 Vai lá lá Que perde Vai lá lá Que perde Ai Nossa Gente Miguel é mal Não tem como Passar Deixa eu ver Eu vou fazer uma estratégia Aqui pra gente Conseguir passar Vou colocar isso aqui Isso aqui Ah é Miguel Ah é Pronto Pronto Aqui ó Todo mundo vai poder Ficar aqui ó Pular Aí ó Aqui ó Aí ó Olha só Olha só Nossa Que mal Você é muito mal Que mundo tão cruel Que a gente vive Ah mano Que colocou o trampolinho No começo Que isso Meu Deus Meu Deus Miguel Vai Miguel Vai Miguel Vai o tempo Tá acabando Yes Miguel Caraca hein Tá muito esperto Nossa Conseguiu Foi pelo trampolim Trampolim Caraca hein Gente Aquele trampolim ali Não me ajudou Te ajudou Miguel O trampolim Me ajudou muito Gente O trampolim não me ajudou Tá Vamos botar esse aqui Vou botar esse aqui Bem O trampolim é o que a gente vive Que segundo trampolim é o que a gente vive Pronto Coloquei o negócio aqui Tá pronto Que você está rindo Nossa Todo mundo coloca a cabeça Dá uma visca e dá pra pular Vai dá pra pular assim Tá 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 Pulei Meu Deus Gente Calma Calma Espera 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 Pulei 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 Meu Deus Calma Pulei Ah não Não deu tempo Nossa Não deu tempo Vou colocar um negócio aqui Vou colocar aqui ó A faquinha A faquinha A faquinha Só a faquinha né Miguel Gente eu sou muito burra Por que eu fui botar esse traço aqui Nossa Eles não passam Exato Muito obrigado Nossa Tá vai Vamos de novo Vamos de novo Vamos de novo De novo Caramba Depois vamos ver se a gente consegue colocar alguma coisa aqui no começo Calma Espera Não Não Ui Ui Meu Deus Não dá Passei Passei Eu estou entalado Miguel está entalado gente Meu Deus Miguel Tá botei um traço aqui Já se passou Vou botar um negócio aqui Não vou mais deixar ninguém passar Não Miguel Não inventa Pelo amor de Deus Miguel Miguel Gente Miguel é mal demais E me Tá vamos de novo Vai Vambora Me colocou isso daqui Não sei Não deu tempo Vai Miguel Vai Miguel Vai Miguel Cuidado com a faquinha Isso Tá quase Miguel passou gente O grande ganhador de todos Foi o Miguel Então tá gente Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Já se inscreve aí no canal Deixe seu like aí E tchau Dá tchau Miguel Tchau E tchau gente Tchau gente Obrigado.